Ei, você já viu esse meme? Borzoi é uma raça de cão narigudo que ficou famosa recentemente no mundo todo. Suas origens vêm da Rússia e da Bielorrússia. Por ser um cão magro e leve, ele era muito utilizado em tarefas do dia, foi muito utilizado na caça e em corridas da Idade Média. Os criadores afirmam que é uma raça dócil e calma, e por terem análises bem grandes, acabou chamando a atenção e sendo desejados por muitos. Agora você sabe.